Por incrível que pareça, tem e bastante, porque uma boa parte do pessoal nosso aqui veio do sul, do sudeste, onde o café era muito forte. E ainda tem as suas raízes ligadas ao café. E para nossa surpresa, nós estamos aí com mais ou menos 12 mil mudas que já vão agora para o final de fevereiro próximo poder já ser plantadas. E hoje, se nós tivéssemos em torno de 20 a 25 mil mudas, Paulo, já estaria todas comprometidas. Do momento do plantio da muda até a produção, isso dá quanto tempo, secretário? Vai dar mais ou menos dois anos, porque ele, do primeiro para o segundo ano, ele já produz um pouco. Aí a colheita forte mesmo vem a partir da segunda safra. Mas o solo, a nossa terra aqui, ela é adequada para essa planta? Paulo, o Mato Grosso, a gente fala que é uma coxa de retalho. Às vezes, na mesma propriedade, você vai ter área que não é condizente e vai ter áreas que sim. O problema do café é não ter laje muito superficial, porque as raízes aprofundam muito. Então, se tiver aí em torno de uns dois metros de terra macia, para a raiz poder aprofundar, é o solo ideal. O senhor tem mantido entendimento com algumas indústrias, principalmente com a mica, na tentativa de colocar nossa produção aqui de várias frentes de trabalho. Como é que está essa proposta, secretário? Paulo, é uma conversa que iniciou-se agora, ao final do ano, um projeto muito grande, muito ambicioso e que, se concretizado, pode ajudar muito o Juara e também ajudar o Estado. Começou a conversa com o amendoim, porque hoje, Paulo, o amendoim está em falta em todo o mercado. Não só aqui no Mato Grosso, até em São Paulo, onde é o maior produtor, a gente esteve pesquisando lá. Tupã, onde tem as fábricas que exportam, precisaria hoje estar aí com 10% a 12% a mais de produção para dar conta do mercado devido às exportações, que aumentou muito esse ano. E a gente, conversando a respeito, acabamos entrando em contato com a mica e, para nossa surpresa, não só o amendoim, mas o amendoim, feijão branco, milho branco, pimenta e vários outros produtos. Mas é um projeto que requer muito tempo, ele é a médio prazo, porque você tem que ter toda uma estrutura. Porque o amendoim, o problema não é plantar, o problema é colher. Aí você tem que ter maquinários, você tem que ter secador, você tem que ter barracão para guardar, você tem que ter um local para cascar o amendoim, você tem que ter máquina para fazer a separação do grão e classificação. Então, é todo um processo aí grande que está surgindo a oportunidade. Nós estamos correndo atrás, porque o intuito da Secretaria é geração de renda para o pequeno e médio produtor. E eu vejo aí uma grande oportunidade para toda a Joara e região. Legenda Adriana Zanotto